A Vanessa Piaccione, que é de Olímpia, está em São Paulo, que tem 20 anos. A Vanessa vai dançar a primeira música do nosso programa, vai levar uma chuveirada também, com Os Travessos! A Vanessa Piaccione, que é de Olímpia, está em São Paulo, que tem 20 anos. A Vanessa Piaccione, que é de Olímpia, está em São Paulo. A Vanessa Piaccione, que é de Olímpia, está em São Paulo, que tem 20 anos. A Vanessa Piaccione, que é de Olímpia, está em São Paulo, que tem 20 anos. Só me esqueço de mim Sorria que eu da vejo assim Sorria que eu da vejo assim Não quero ser você tão triste assim Toda vez eu vejo o seu Sinto uma coisa diferente Te senti, te senti Toda vez eu vejo sem você Te vejo no meu sonho tão carente Tão carente Que você não fala do meu lado Que é que eu estou com o passado Sem comigo e triste é ser feliz Pare de dizer pra tu ferrado Deixo você seu namorado O resto destino é quem diz Só me esqueço de contigo Só me que eu da vejo assim Só me que eu da vejo assim Não quero ser você tão triste Sorria que eu da vejo assim Sorria que eu da vejo assim Sorria que eu da vejo assim Não quero ver você não brinca assim Você tem um pedido, eu sorri no coração da minha mão O seu homem é medo de mim Sorriu que o galeiro estava em fim Sorriu nosso amor está no fim Não quero ver você não brinca assim Oh, 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 oh Tive um pedido, eu sorri o coração da minha mão Valeu! Os travessos do nosso sabadão e continua!